Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal MaluCão. Meu nome é Malu, sou veterinária e nesse vídeo eu vou falar algumas raças que não soltam muito pelo. Então se você é alérgico ou está procurando um cachorro que solta pouco pelo para não causar muita sujeira, fique até o final para você ver todas essas raças. MaluCão. 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 Se você quer saber mais detalhes sobre alguma dessas raças, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.